Foram abertas 18 turmas de um novo curso, que ocorrerá em três turnos. A quantidade de turmas disponíveis para tarde, manhã e noite segue nessa ordem, isso é importante, uma progressão aritmética de razão 4. Quantas turmas serão formadas para o turno da noite? Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Então, com o método dos 50, eu já sei qual é o assunto dessa questão. Está aqui. Progressão aritmética. E eu já sei o que o problema está pedindo. O que o problema está pedindo? Ele quer saber quantas turmas serão formadas para o turno da noite. Legal. Agora, entra o método MPP. Vamos entrar agora com a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Vamos supor que você é aluno MPP. De tanto você estudar, revisar, exercitar, de tanto você estudar, revisar, exercitar, você praticar esse ciclo, você já memorizou qual macete você deve usar. Qual é o bisu para essa questão? PA de ordem ímpar, a soma dos elementos de uma PA de ordem ímpar. Tem um macetezinho. Qual é o bisu? PA de ordem ímpar. Por exemplo, uma PA de três termos. A soma dos três vai ser igual a três vezes o termo do meio. Uma PA de cinco termos. A soma dos cinco elementos, a soma dos cinco termos, vai ser igual a cinco vezes o termo do meio. E assim vai. PA de sete elementos, ordem ímpar. A soma dos sete elementos vai ser igual a sete vezes o termo do meio. Porque quando a PA é de ordem ímpar, tem sempre um elemento central. Então, aplicando esse macete, você mata essa questão aí brincando. Olha só que lindo. Pega a visão. Está aqui. Tarde, manhã e noite. O que ele falou para a gente? Que isso daqui é uma PA. Que isso daqui é uma PA. Quantidade de turmas seguem uma PA de razão quatro. Aí você vai lembrar. É uma PA de ordem três. Por quê? Tem três elementos. Opa! Então, a soma dos três... Olha o bizurro. A soma dos três vai ser igual a três vezes o termo do meio. Quem é o termo do meio? É o M. Aí é só alegria. Por quê? A soma, eu já sei quanto é. T mais M mais N. Essa soma vai dar 18. Por quê? É o total de turmas que serão abertas. Então, 18 vai ser igual a 3M. Então, M, olha que lindo. Vai ser igual a 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 vai dar quanto? 6. Só que essa é a resposta? Não. Essa é a quantidade de turmas do turno da manhã. Só que ele está querendo do turno da noite. Vamos lá. Tarde, manhã e noite. Ele está querendo aqui do turno da noite. Como é uma PA, sabemos que ela vai aumentar de 4 em 4. Por quê? Ele falou que a razão é 4. E quando é PA, a sequência é constante. Então, se a razão é 4, vai aumentar de 4 em 4. Então, como amanhã são 6, a noite com certeza vai ser 6 mais 4. Quanto é que dá 6 mais 4? 10. Amanhã é 6. A noite vai ser 6 mais 4. 6 mais 4 vai dar 10. Então, à noite serão abertas 10 turmas. Acabou. Gabarito, letra B de bola. Lembrando, esse macete, ele só é válido para uma PA de ordem ímpar. Legal? Ordem ímpar. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração. Ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição. Faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu.